Moda e tecnologia, lado a lado, passo a passo, descobrindo novas possibilidades para os novos tempos. Moda Camp é um momento importante, onde nós debatemos o design, a tecnologia e o mercado para o desenvolvimento da moda brasileira. Não existe tecnologia teixo se não vier combinada com estilo, com design, com moda. Uma indústria que tenha a inovação no seu DNA como o elo mais marcante de todos os que compõem essa grande cadeia produtiva. Tecnologia e criatividade de pessoas são premissas fundamentais para o nosso negócio. Participar de movimentos como esse do Moda Campo de hoje nos permite ter trocas incríveis e disseminar um pouco do nosso conhecimento do mercado. É muito bacana que a gente conversou aqui no Moda Campo, justamente como a tecnologia tem ajudado as pessoas nos seus trabalhos de inspiração e de referência. A gente revoluciona a cadeia através de tantas novas tecnologias quanto a economia colaborativa. Então a gente poder estar participando desse evento junto com uma escola como o IED é para a gente o máximo claro. Que os resultados estejam aí colocados na discussão, no dia a dia de todo cidadão que consome moda e que gosta de tecnologia. As tecnologias emergentes vieram para revolucionar todos os processos projetuais e criativos do design de moda. Mas as pessoas poderem, dentro desse meio digital, contar as suas próprias histórias e ser algo mais do que simplesmente isso. Um novo espaço expositivo, esse espaço virtual, perceber como preservar a memória da moda. O que a gente vai ter é isso daqui a 15, 20 ou 30 anos, o que a gente está produzindo hoje nascido digitalmente. A moda vai cada dia a mais deixar de ser um mercado para se tornar um ecossistema. E a tecnologia é a ferramenta para essa mudança. A gente vai para o lado da tecnologia, balancear o lado humano com o lado digital, tecnológico. Pouco a pouco as tecnologias estão permitindo às pessoas de criarem sua própria moda. Eu acredito nesse poder de cada um agora, todo mundo, produzir o que for usado. Ela deixa de ser uma coisa muito elitizada ou mais cerebral, para ser muito mais prática, muito mais confortável e também muito mais divertida. A gente acredita que existem novas formas das marcas interagirem com os consumidores e das pessoas interagirem com a tecnologia. Esse é o futuro do varejo, na verdade, essa integração entre o mundo digital e o mundo físico. Você traz uma experiência única e você ganha uma força de marca ou de curador. Muito importante tornar a internet um lugar menor. De poder mapear comportamentos de consumo, de poder desenvolver novas maneiras de criar desejos e de vender produtos. Realmente ter acesso a marcas e a moda e acompanhar on time realmente tudo o que acontece no mundo. O que nós temos quando reiteramos todo o processo são os mesmos resultados, sempre de uma forma cada vez mais desgastada. E a tecnologia vem agregar um novo formato, uma nova plataforma de produção de moda. E a partir do momento que essa plataforma estiver instalada, com certeza nada vai ser como foi antes. E a partir do momento que essa plataforma está instalada, com certeza nada vai ser como foi antes.